Música Está fraco, não tem pressão, não tem pressão, vamos abrir para ver o que tem, beleza? Vamos tirar os parafuntos, vamos abrir, obrigado, dá o seu like positivo, não esqueça, aperta o like, 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 aperta o like, tirar com a chave Philips, e vou abrir, vamos abrir para a próxima, antes... Conheça o Pulo do Marcão, canal Marcos Mestre 1 Conheça a Campo e Construção, canal da minha filha Maria Isso é inalador, né gente? Não tem força a bomba, vamos ver Pode ser a mangueirinha, qualquer coisa, um motorzinho, vamos ver Vamos ver o que pega Aqui já está solto Aqui também já está solto, deixa eu ver Vamos ligar agora para ver Está ligado Deixa eu ver aqui Problemão no motorzinho Está osso Problema na placa Vamos testar o motorzinho para ver se funciona Está ruim Vamos pôr aqui no Vamos pôr aqui no piu-piu Beleza E vamos tirar aqui esse terminal Aqui, ó E vamos testar aqui para ver se ele faz piu-piu E se muda aqui, certo gente, ó Ó Ó Ó Ó Ó Beleza Ó Tá Tem que mudar Vamos lá Tem que mudar e fazer piu-piu, né? Senão o motorzinho já era Se não o motorzinho já era Vamos desencapar aqui Vamos desencapar aqui um pedaço Certo? Para não haver dúvida Vamos desencapar o outro pedaço aqui do estilar Nunca junta um do outro, né, gente? Para não dar curto, certo? Ó Depois isola aqui, isola aqui Não vai dar curto Se cortar junto Certo? Ela pode vir dar curto Beleza? Agora sim Agora dá para a gente testar direitinho Se o motorzinho está funcionando Se o motorzinho Tiver Obstruído Então é ele, certo, gente? Senão É a placa Vamos lá Estão vendo direitinho aí, gente? Ó Beleza Vamos lá Ó O motorzinho Está funcionando Certo? Então O problema Todo Está na placa Correto? O que vocês tem que fazer? Pegar essa placa Que é uma fonte Certo? E levar No eletrônico E pedir para o eletrônico Consertar Beleza? Aí vocês vêm E põe a placa no lugar Que é a placa que está com defeito Beleza? Ficamos assim Obrigado Até mais tarde Olha aí O amador está Não está Mandando energia Para o motor Motorzinho Beleza? Obrigado Dá o like positivo E esteja com nós Pega a bola Pega a bola